Oi, meus amores! Olá, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo, hein? Diretamente dos estúdios Lipa para falar de Big Brother Brasil 22, que começou ontem e está cheio de novidades, participantes polêmicos. Com certeza vai falar. Vocês já estão vendo aqui na tela, né? Que tem um gato aqui, e olha só, Rodrigo, Rodrigo, gente, que também está fazendo o maior burburinho na internet. Ele que tem 36 anos e é natural de São José dos Campos, interior de São Paulo, gente. Formado em administração, trabalha como gerente comercial, e aos 18 anos ele foi morar sozinho e já morou, inclusive, na Austrália. Olha, gente! Ficou no exterior por três anos e trabalhou como pedreiro, modelo e jogador de futebol pela universidade, onde cursou pós-graduação em marketing. Em 2017, ele voltou para o Brasil para começar do zero. Entrou para a indústria farmacêutica e, como se destacou, foi chamado para ser gerente multinacional. É, gente, ele tem orgulho. Orgulho porque ele conquistou tudo sozinho. Solteiríssimo e sem filhos, diz estar na sua melhor fase da vida. Conta que gosta aqui de balada, hein? Farra e pegação. E ama a sua liberdade. E falando em pegação, isso a gente gosta no BBB, né? É, é. Conhece mais de 33 países. Organizado e metódico. Isso já é um problema dentro do BBB, tá? É um problema. A convivência do BBB pode pesar para o Rodrigo em função de suas manias. Ele tem dificuldade em dormir com barulhos e acorda de mau humor quando não tem uma noite de sono tranquila. Além disso, incomoda-se com a falta de organização. Complicado para quem está no reality show, né? É muito complicado, hein? É vaidoso, passa creme no rosto antes de dormir, pratica esportes e come 12 ovos por dia. Eu acho que ele e a Graciane dentro do BBB ia dar super certo. Daqui a pouquinho eu volto com mais um participante do Big Brother Brasil 22. Não saia daí. Eu estou aqui diretamente dos estúdios Lipa.